Grande prêmio do Japão, sob suspeita, e se vai ou não acontecer, muito provavelmente vai, eu vou comentar isso neste vídeo. Vamos falar sobre os principais pontos sobre Suzuka, o próximo grande prêmio que teremos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Lembrando sempre vocês, temos a nossa parceria com a Paddock BR, camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos, e tem também a Instant Gaming com promoções fantásticas dos jogos, inclusive com o novo pack em promoção de novo green do Assetto Corsa Competizione. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre grande prêmio do Japão, que vai ser realizado em Suzuka. Já foram realizados 37 grandes prêmios do Japão, sendo 33 na pista de Suzuka, que é uma pista que a gente gosta bastante, pelo menos eu gosto bastante. O maior vencedor é o Michael Schumacher, com 6 triunfos, e no grid atual nós temos Hamilton com 5, Alonso com 2, Verstappen com 2 e Valtteri Bottas com 1. Então esses são os vencedores que ainda podem ampliar os seus resultados. Como curiosidade desse grande prêmio, por 17 vezes, quem largou da pole position venceu a corrida, isso representa 51%, e por 11 vezes, quem largou em segundo venceu a corrida, o que representa 33%. Ou seja, você vê claramente que largar entre os primeiros é fundamental na pista de Suzuka. É uma pista muito técnica, é uma pista que por mais que tenha pontos de ultrapassagem, e no caso da Fórmula 1 moderna você tem até os pontos de DRS, ainda assim você vê que é comum o primeiro ou o segundo no grid vencerem a corrida. Para você ter uma ideia, depois disso, das 17 vitórias de quem larga na pole e das 11 vitórias de quem larga em segundo, você vai ter duas vitórias de quem larga em sexto. Então realmente é um grande prêmio que preza muito por um quali excepcional. Largar entre os dois primeiros é quase uma garantia de disputa por vitória. Como citei, é uma pista muito técnica. São 5.807 metros, distribuídos em 18 curvas, tem um primeiro setor fantástico, mas que eu tenho certeza que você já passou raiva no videogame, no simulador, porque da curva 1 até a curva 7, para alguns até a curva 9, vamos assim dizer, acaba sendo um período ali em que qualquer errinho, qualquer curva que você fizer um pouquinho ali pior, um pouquinho fora do traçado, já era. Você perde um tempo absurdo. Então o primeiro setor é extremamente técnico, divertido, desafiador, em alta velocidade, na verdade média velocidade, depois você vai tendo ali alta velocidade, e a partir da curva 10 fica um pouco mais fácil, porém igualmente importante. Você tem o herping na curva 11, que acaba sendo também um ponto para ganhar muito tempo de volta, depois você tem as curvas 13 e 14, que também são muito fáceis de errar, e aí em seguida você tem a 130R famosíssima, que hoje em dia eles fazem de pé em baixo, não tem mais aquele negócio de tirar o pé, e a última chicane lá 16, 17 e 18. É uma pista muito legal, geralmente os fãs de Fórmula 1 gostam de Suzuka, o pessoal tem um carinho enorme justamente pela parte técnica, os pilotos gostam bastante, e não vou dizer aqui que geralmente tem excelentes corridas, porque não é bem assim que funciona. Nós sabemos que Suzuka tem ali os seus altos e baixos ao longo da história, não é uma pista que sempre vai estar entregando corridas bem animadas, mas a gente torce obviamente para que seja uma corrida muito legal em Suzuka. Outro ponto interessante é que geralmente quando chove, porque Suzuka era mais ali para o final do ano, quando chove você tinha chuvas muito fortes, inclusive você tem aquele famoso Grand Prix de 2014, por conta de um, acho que um tufão, né, que estava passando ali na região, e a corrida acontecendo, enfim, acabou ocorrendo a morte do Jules Bianchi. Mas existe também um alerta para este final de semana, por conta da possibilidade de tsunami, só que a região de Suzuka em si não está com alerta de tsunami, e o Japão também foi tirando, ao longo dessas últimas horas, todas as possibilidades de um tsunami. Não, todas não, né, sempre existe aquele risquinho ali e tal, você sabe do terremoto que deu em Taiwan, e isso acabou gerando um alerta grande no próprio Japão, com possibilidades inclusive de chuvas fortes, teve uma chuva um pouco mais forte esses dias, só que para o final de semana de grande prêmio, nós temos uma sexta-feira, um sábado e um domingo, que aparentemente estarão com pista seca, porém tempo nublado. Isso influencia principalmente a temperatura de pista, mas não deve ter chuva, ok? Provavelmente não terá chuva durante o final de semana, a chance é muito pequena. Na sexta-feira 30%, no sábado 30% e no domingo você tem uma chance um pouquinho maior de 40%, só que para o horário da corrida isso pode mudar muito, então vamos ficar de olho, a chance é baixa, mas obviamente pode acontecer, se existe a chance é porque pode acontecer uma chuva ali no grande prêmio. Pegando as informações da Pirelli para este grande prêmio, nós temos cambagem e pressão dos pneus ali na esquerda para vocês, lembrando sempre que a pressão pode ser alterada após os treinos livres, se a Pirelli assim achar necessário. Teremos os compostos C1, C2 e C3, ou seja, uma gama um pouco mais cautelosa da Pirelli, muito provavelmente por conta do desgaste ali no primeiro setor, então é uma gama mais conservadora, é uma pista de tração mediana, aderência do asfalto mediana, abrasividade do asfalto alta, evolução da pista mediana, estresse do pneu alto, por isso essa gama um pouco mais conservadora, frenagem fraca, força lateral exercida sobre o pneu alta e downforce alto justamente por conta desses trechos de média velocidade que você precisa ficar mudando a direção a todo instante. Na arte dos pneus ali em cima do carro, você vê o seguinte, a energia longitudinal exercida sobre os pneus dianteiros é bem razoável, é bem tranquila, só que nos traseiros existe uma pressão muito grande e a energia lateral é muito forte tanto nos dianteiros quanto nos traseiros, então você vê claramente que há um estresse do pneu, uma força lateral aplicada também, você vê que há um estresse muito grande nos pneus, por isso o Grande Prêmio do Japão tem a gama bem conservadora. E obviamente tem a questão aqui que nós vamos falar das expectativas para o Grande Prêmio, é óbvio, é claro, é evidente que Max Verstappen chega como favorito, isso ninguém tem dúvidas, Max Verstappen é o favorito, a vitória, a pole position, só que claro, olho na Ferrari, nós citamos aqui recentemente as atualizações das equipes, o que está confirmado já, então dê uma olhada, a Ferrari não é porque ela venceu, fez a dobradinha na Austrália que necessariamente vai vir para fazer de novo, as pessoas confundem um pouco a análise, a Ferrari tem um carro melhor nascido do que no ano passado, tem um carro mais na mão do que no ano passado, se comparado aos rivais diretos do ano passado, ela está melhor sim, então elogios a Ferrari por isso, isso não tira o favoritismo do Max Verstappen, porém, eu acho que a Ferrari pode sim beliscar o Sérgio Pérez, e é aí que está o detalhe, muita gente falando, a Ferrari se fizer um feijão com arroz ali direitinho, ela pode estar batendo consistentemente o Sérgio Pérez e aproveitando as corridas de azar do Max Verstappen para poder estar ganhando ali, indo para o pódio e tudo mais, então tem que manter isso em mente, a Red Bull do Verstappen é a favorita, mas a Red Bull do Pérez pode ser alcançada. No meio do pelotão é aquela incógnita de sempre, as equipes estão alternando muito performance, está todo mundo querendo descobrir o que o seu novo conceito quer fazer, então fica difícil cravar qualquer coisa, mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e claro, entra nos links aí na descrição dos nossos parceiros. Um grande abraço, valeu e falou!